A partir desta segunda, nove da noite, você vai ver as melhores séries do mundo. Você está convidado para o casamento de Henry e Patricia na ilha de Harper. Mas estar na lista de convidados não significa que você vai ao casamento. Tá bom, vamos arpar. Esta é a ilha de Harper. Amigos e familiares estão aqui para celebrar. A pousada está reservada semana inteira para vocês. Mas o que eles não sabem... Eu sabia que você ia voltar um dia para mim. É que existe um acessível entre eles. Um mistério. Todo mundo é alvo. Todo mundo é suspeito. Eu nunca pensei que uma coisa tão terrível pudesse acontecer. Quem vai sobreviver? Harper's Island, o mistério da ilha. Estreia nesta segunda, nove da noite, no SBT. Tchau, tchau. Tchau, tchau.